Olá, meu nome é Aldo Luciom e nesta aula de hoje eu gostaria de descrever os principais efeitos do sistema nervoso autônomo, ou sistema nervoso visceral. Nós já vimos em outras oportunidades a estrutura do sistema neurovegetativo, o sistema nervoso visceral, mas isso é um conhecimento prévio importante nessa aula de hoje. A anatomia do sistema neurovegetativo e também o estudo da sinapse, da complexidade, da interação entre os neurotransmissores e seus receptores que podem ser tanto excitatórios como inibitórios. Agora, ativação do simpático. Como nós já vimos, o sistema nervoso autônomo tem a sua divisão simpática e parasimpática. Eu quero analisar inicialmente o papel do simpático. Nós temos, qualquer um de nós, em qualquer situação, nós temos uma atividade do simpático, ou seja, nós temos uma atividade basal do simpático. Mas a divisão simpática do sistema nervoso autônomo é um sistema de emergência. O simpático é ativado nas situações de emergência, de demanda do nosso organismo. Por exemplo, nas situações de estresse, quando nós somos submetidos a um estímulo estressante, o sistema simpático é ativado e exerce uma série de funções que preparam, essas funções são cruciais, preparam o nosso organismo para enfrentar essa situação de emergência. As ativações do simpático, algumas delas são muito evidentes, que provavelmente todos nós já sentimos a ativação do simpático, por exemplo, em resposta a um estímulo estressor, aumenta os batimentos cardíacos. Nós normalmente não sentimos assim o coração batendo. Numa ativação simpática, há um aumento da frequência e da força de contração do músculo cardíaco. E aí você passa a sentir o coração batendo. Além disso, um outro sinal evidente, assim, que a gente sente da ativação simpática, é o aumento da ventilação. Na simulação simpática, nós temos uma broncodilatação, uma dilatação dos brônquios e bronquíolos, permitindo um maior aporte de ar para os pulmões e, portanto, um aumento das trocas gasosas ali no pulmão. Essas são respostas essenciais para o enfrentamento dessas situações de emergência, como nós vamos ver agora alguns desses efeitos. Volto a enfatizar, não é só num estado de emergência, não é só no estresse que o simpático está funcionando. Ele tem uma atividade basal menor, mas quando ele é ativado, ele realmente tem um efeito bastante pronunciado. Começando das partes mais superiores do nosso corpo, lá sobre a musculatura da íris. A íris é essa parte colorida dos olhos que define o diâmetro pupilar, ou seja, a quantidade de luz que entra nos olhos. O que o simpático faz é uma contração da musculatura radial. Quando a musculatura radial da íris se contrai, nós temos um aumento do diâmetro pupilar, que se chama amidríase. Esse aumento do diâmetro pupilar aumenta a nossa capacidade de escaneamento do meio ambiente, que é uma resposta importante numa situação de emergência, de luta ou fuga. O músculo ciliar é aquele músculo que sustenta nosso cristalino. No caso da ativação simpática, nós temos um relaxamento desse músculo ciliar e isso aumenta a nossa capacidade para a visão à distância, ou seja, uma preparação para a visão de um campo grande, um campo do ambiente, assim, num espectro amplo. As glândulas salivares, que produzem constantemente saliva, são inibidas. Há uma redução da secreção salivar e essa, que a gente sente, né, a boca seca, isso é uma resposta bastante típica da ativação simpática. E essa redução da secreção salivar se deve a uma vasoconstricção, ou seja, de onde vem a saliva? Em última análise, a saliva vem do sangue. Então, as glândulas salivares são irrigadas por vasos sanguíneos que nutrem essas células que elas produzem lá a saliva que é lançada aqui na boca. No caso da estimulação simpática, esses vasos sanguíneos se contraem, reduzindo, então, o aporte de sangue, portanto, reduzindo a fluidez da saliva. A saliva se torna mais densa, que é uma resposta típica de uma estimulação em situações de estresse. Mas é basicamente por uma constricção dos vasos sanguíneos que irrigam as glândulas salivárias. Ao contrário, as glândulas sudoríparas, que são importantes lá na manutenção da temperatura corporal, há um aumento da sudorese, né, o sistema simpático aumenta as glândulas sudoríparas e há um aumento da sudorese. Já as glândulas exócrinas de todo o tubo digestivo, as glândulas, o pâncreas, por exemplo, o fígado, as glândulas de todo o tubo digestivo, elas são inibidas pelos simpáticos. São inibidas, assim como as salivárias, porque nós temos uma vasoconstricção. Então, os vasos sanguíneos que irrigam lá todo o nosso tubo digestivo, numa situação de ativação do simpático, eles contraem, eles se contraem e, portanto, diminuem a irrigação sanguínea. É como se fechasse a torneirinha, portanto, não produz, assim, não provê nutrientes adequados para a produção das secreções do nosso tubo digestivo. Além disso, a estimulação simpática inibe o peristaltismo. Aqueles movimentos do nosso tubo digestivo que se contraem sequencialmente, empurrando o bolo alimentar para adiante, esses movimentos peristálticos são inibidos pela estimulação do simpático. Portanto, como pode-se ver, o simpático é um sistema que ele inibe os processos digestórios, tanto o trânsito intestinal, como a secreção de glândulas, ele prejudica os processos de digestão e absorção dos alimentos. Sobre o fígado, o sistema simpático tem um efeito muito importante. Sobre o fígado, ele aumenta a produção e a liberação de glicose. As reservas energéticas que nós temos, e uma delas o fígado é importante, o fígado é acionado no sentido de que ele lança glicose para o sangue, aumenta a glicemia, que naturalmente é importante para promover a energia necessária lá para os músculos, por exemplo, ou o funcionamento de outras partes do nosso corpo. Essa glicose liberada lá no sangue. Portanto, o sistema simpático é dito um sistema catabólico. É um sistema que quebra os substratos energéticos que nós temos. Quebra, não só glicogênio que é armazenado ali no fígado, como mesmo proteínas do nosso próprio corpo são quebradas lá no processo de neoglicogênese, lançando glicose para a circulação sanguínea. Isso com a ativação do sistema simpático. Com o seu funcionamento basal, ele também faz isso, só que em grau, em quantidade muito menor. Sobre a suprarrenal, o simpático também tem um efeito essencial, que é estimular a medula da suprarrenal. E a medula da suprarrenal lança noradrenalina e adrenalina na circulação sanguínea. E essa adrenalina e noradrenalina lançada na circulação sanguínea vai fazer todos os efeitos que o simpático faz via circulação sanguínea, amplificando muito o sinal da ativação simpática, e tendo uma abrangência muito maior. Sobre a musculatura brônquica, como eu havia comentado antes, o simpático promove um relaxamento, aumentando o calibre dos bronquios. Então, aqueles sprays para tratamento da asma, eles têm agonistas do sistema simpático. Eles fazem uma broncodilatação, aumentando, portanto, a passagem de ar pelas vias aéreas. Sobre o coração, como eu também havia comentado ali, que é um efeito muito presente, o simpático aumenta a frequência e a força de contração do nosso coração. E aqui, sobre o sistema vascular, o sistema simpático tem um efeito preponderante. O sistema simpático, em receptores diferentes, atuando sobre receptores diferentes. Na musculatura das arteríolas da pele, o simpático faz uma vasoconstricção, ou seja, diminui a quantidade de sangue por toda a pele do nosso corpo. Já nas arteríolas do sistema digestivo, o que o simpático faz? Ele também faz uma constricção dessas arteríolas, diminui o aporte de sangue para todo o tubo digestivo. E essa é uma resposta muito importante, porque ao mesmo tempo que o simpático faz, atuando sobre um receptor diferente, faz uma vasodilatação dos vasos sanguíneos que irrigam os músculos. os músculos esqueléticos. Então, todo o sangue é drenado, assim, todo não, né, mas grande parte do sangue é drenado da pele, lá do nosso tubo digestivo, onde há bastante sangue, é drenado para os músculos esqueléticos, que numa situação de emergência, é isso que se espera, uma resposta, assim, desses músculos esqueléticos. Então, no caso dos vasos sanguíneos dos músculos esqueléticos, o simpático promove uma vasodilatação, um relaxamento dos músculos dessas arteriolas. Agora, vamos passar para outra divisão do sistema nervoso autônomo, que é o parasimpático. O parasimpático é, essencialmente, um sistema anabólico, ou seja, é um sistema do repouso, é um sistema que aumenta as nossas reservas energéticas, é um sistema que favorece os processos digestórios e aumenta as nossas reservas energéticas. Os principais efeitos do parasimpático são, ali na musculatura da íris, ele tem um efeito antagônico ao simpático. O parasimpático, o que ele faz é constricção, ele reduz o tamanho da pupila, o diâmetro pupilar. Isso se chama miose, ele atua sobre os músculos esfinterianos da íris, que é importante para a visão para perto, ou seja, se a pessoa está focalizada em um ponto específico, com atenção voltada para aquele elemento específico próximo, nós temos uma ativação do parasimpático. Já sobre a musculatura ciliar, em congruência com essa redução do diâmetro pupilar, nós temos uma contração dessa musculatura ciliar, e isso aumenta o poder de refração do cristalino, aumenta o poder de refração do cristalino, favorecendo a visão para perto, que se chama acomodação visual. Sobre as glândulas lacrimais, e também sobre as glândulas salivares, o que o parasimpático faz é, ele promove a secreção basal e ele também aumenta a secreção das glândulas. Nossas glândulas salivares sempre produzem saliva. A saliva ou é perdida, normalmente, por evaporação, ou a gente engole, mas a gente sempre produz saliva. E essa produção basal é feita pelo parasimpático, que também promove uma vasodilatação dos vasos sanguíneos dessas glândulas, aumentando ainda mais o aporte de nutrientes para essa glândula e, portanto, aumentando o volume lá de secreção salivar. E no caso da estimulação das glândulas salivares, por exemplo, se a gente vê ou pensa, ou mesmo sente um alimento que a gente gosta, está um aumento da secreção salivar e isso é uma função parasimpática, uma função do sistema parasimpático. Sobre as glândulas sudoríparas, o parasimpático não tem efeito. Sobre as glândulas exócrinas, lá do nosso tubo digestivo, pâncreas, ele estimula a secreção, estimula a secreção dessas glândulas exócrinas, de todo o nosso tubo digestivo, estômago, intestino, assim por diante, através lá do nervo vago que estimula a secreção. A musculatura do tubo digestivo, especialmente nos movimentos peristálticos, lá de todo o nosso trato gastrointestinal, é estimulado pelo sistema parasimpático, ele promove esse trânsito do nosso tubo digestivo. Sobre o fígado, é muito importante, é um efeito oposto ao do simpático, o que o parasimpático faz é armazenar, armazenar glicose, por exemplo, na forma de glicogênio, ou seja, aumenta as reservas energéticas do nosso corpo, lá no fígado, promovendo a síntese de glicogênio, por exemplo. Na suprarrenal, não há efeito do parasimpático. O simpático, sim, estimula a suprarrenal, mas o parasimpático não tem efeito sobre a suprarrenal. A musculatura brônquica é contraída pela ação do parasimpático, em oposição à ação do simpático que relaxa, que dilata. Então nós temos na ação do parasimpático um broncoespasmo, uma redução do calibre dos brônquios. Sobre o coração, o parasimpático, o que ele faz é reduzir a frequência cardíaca. E essa redução de frequência cardíaca se chama bradicardia. Não há o parasimpático, através lá do nervo vago. O nervo vago não é capaz de alterar a força de contração do músculo cardíaco. Ele reduz a frequência, o número de batimentos lá, por unidade de tempo, mas não a força de contração. Sobre as arteríolas da pele, o parasimpático não tem efeito. E também sobre as arteríolas lá do músculo esquelético, também não. Quem atua é o simpático. Como resumo desta aula, eu gostaria de destacar que o sistema simpático, ele de uma maneira geral, está relacionado às respostas do estresse. É um sistema catabólico, é um sistema que provê substrato, que provê energia para o nosso corpo enfrentar situações de emergência. Volto a enfatizar, ele tem uma ação basal, mas ele é proeminente, ele se sobressai nessas situações de emergência, por exemplo, em resposta a estímulos estressantes. O sistema parasimpático, por sua vez, é anabólico. Ele aumenta os substratos, aumenta as reservas energéticas que nós temos. Nem sempre existe um antagonismo funcional, muitas vezes existe, mas nem sempre, entre esses dois sistemas, entre o simpático e o parasimpático, em um determinado órgão. O sistema simpático ativa a secreção de noradrenalina e adrenalina pela medula da suprarenal e que essas catecolaminas são lançadas na circulação sanguínea e tem um efeito bastante difuso lá em todo o nosso corpo. A medula da suprarenal é formada por neurônios modificados. A medula da suprarenal pode ser considerada um gânglio do nosso sistema simpático. Era isso. Muito obrigado pela atenção de vocês.